No vídeo de hoje a equipe da Minha Mansão fará um duelo épico contra a tropa do Raio. Nós faremos desafios emocionantes e eletrizantes. Caramba, ele quase destruiu nossa trave, mano. Eu sou filha do Carlos Bambadão e eu andei treinando. Essa é a minha garota. É, Sofia, mas eu vou primeiro. Para que o próximo desafio você vai escolher. O próximo desafio vai ser disputa de pênalti. Eu nunca perdi uma disputa de pênalti. Mais uma vez eu estou aqui no campo do Luizinho, o capitão da tropa do Raio, para um duelo épico. É sempre um prazer receber você aqui, Sofia. Mas você sabe que sempre que você vem você pensa, hein? Nós fizemos quatro duelos e nós estamos empatados. É, isso é até verdade, mas aqui em casa você sabe que eu sou invencível. É isso que nós vamos ver. Mas é isso, eu convoquei o meu pai, o Carlos Bambadão. Já que é assim, eu convoco o meu amigo, o Iago Frangão. Ah, Luizinho, brilho. Eles acham que vão nos intimidar com esse toquinho da tropa do raio. E você acha que vai intimidar a gente, só porque seu braço é dez vezes maior que o meu e do Iago junto, né? Você é grande, mas não é dois não, Carlão. E vocês é pequeno, treco e um só. Isso é o que a gente vai ver. Como vocês são os mandantes, vocês vão escolher o primeiro desafio. E é óbvio que o primeiro desafio é o desafio do travessão. Bora! Eu vou começar o desafio, eu tô até sem chuteiro, mas eu vou ganhar, ó. Eu não erro um travessão. É, pai, realmente, eles são muito bons. A gente vai ter que se concentrar muito pra vencer eles hoje. É, Sofia, realmente, essa é uma missão muito difícil. Mas a gente não veio aqui para TV. É a minha vez. É, Luizinho, cuidado. Caramba, mano. Ele quase destruiu nossa trave, mano. Confere se o gol tá lá no lugar. Que pancada. Agora é o segundo nível, na marca do churau. Quero ver a Sofia ter força. Eu sou filha do Carlos Bombadão e eu andei treinando. Essa é a minha garota. É, Sofia, mas eu vou primeiro. Com todo prazer. É, Sofia, agora eu quero ver você acertar também. Se prepara, olha e surpreenda-se. Caramba, mano. Agora tá empatado de novo. Sobrou pra mim e pro Carlão. A Sofia mandou bem demais. É, eu disse que eu não vim pra perder. Olha a 3, Sô. É muito fácil. Nossa, por essa eu não esperava. Agora a pressão está no meu pai. Eu não tenho medo de nada. Eu sabia que não seria fácil, mas eu vim preparar. 3, 3! E o jogo continua empatado. É, Sofia, na primeira rodada tá tudo empatado. Agora pro próximo desafio você vai escolher. O próximo desafio vai ser disputa de pênalti. Eu nunca perdi uma disputa de pênalti. O meu pai vai no gol. Vocês podem começar batendo. Eu vou começar, porque o Yagueira vai no gol no meu time. Sobrou pra mim e no gol, né? Ei, Luizinho. Duvido você fazer gol em mim. Vem, der. Tô, tô. Caramba. Tentei dar a batida do Neymar, mas o goleirão pulou nela. É a minha vez. Com certeza o goleiro vai pegar. Mas no fundo da rede. É isso que a gente vai ver, Carlos. Vamos bater ela. Não foi dessa vez. Coloquei muita pressão na bola, mas pouca direção. Sentiu a pressão do goleiro aqui, né? Eu vou ter que bater o pênalti na Sofia, é isso mesmo? Agora é eu que vou fazer o goleiro. Rodrigo, eu tô dando o seu dedo. Ah, Sofia, era pra ter deixado. Isso é o melhor que você sabe fazer? Yagueira. Boa, garota. A chance de ficar na frente do placar está nas minhas mãos. É, ou melhor, nos meus pés. Eu vou no gol. Tá bom. Pode mandar forte, Sofia. Segura aí, seu Luizinho. Bolezinha. Caramba, galera. Dava pra eu ter defendido, mas eu achei que ela ia chutar bem mais fraco. Você não viu nem a cor da bola. O que você acha do próximo desafio ser corrida, Sofia? Eu aceito, Luizinho, mas não eu conheço você. Porque você é o raio. Vai ser o meu pai e o Yagueira. Tá bom. Yagueira é da tropa do raio, eu confio nele. Eu confio, mas o meu pai. E aí, vai. E aí, vai. Vocês, esses são o raio, são um faísca. Yes, eu sabia que meu pai não ia me decepcionar. Eu tô muito confiante que hoje a gente vai vencer a tropa do raio, mesmo aqui no campo deles. É, agora que o Yague me decepcionou, a gente tá atrás do placar. Eu preciso virar esse jogo. Agora, o próximo desafio, quem escolhe sou eu. Tá bom, Sofia. Mas qual que é o desafio? É o desafio do cone premiado. Desafio do cone premiado? Como é que é isso? A gente vai chutar a bola no cone. E quem chutar o cone premiado vence. Tá bom. Eu vou posicionar a bola na marca do pênalti. Embaixo de um desses cones, tem uma barra de chocolate. E quem ganhar o desafio, ainda ganha uma barra de chocolate. Pode começar, Luizinho? Beleza, Sossô. Bom, acho que eu já ganhei. Sem graça. Além de bom, ele tem muita sorte. Ai, ai, vou pegar meu chocolate. Mas, Sofia, eu sei que você quer mais que eu, então pode ficar. Sério? Sério, eu sou jogador, eu não como muito chocolate. Vai ser melhor pra você. Obrigada, Luizinho. Mas come pouco, hein? Eu vou comer pouco. Eu só vou comer a barra inteira, tá bom? Confia. Confia. Ela tá amassando. Esse duelo está eletrizante e muito difícil de vencer. Realmente, a tropa do raio é muito forte e eles estão determinados a vencer. Mas nós treinamos muito para surpreendê-los e vencer esse duelo. Assista até o final e conheça o vencedor dessa partida épica. É de precisão. Você não tá conseguindo nem falar com esse chocolate na boca. Se eu acertar esses alvos aqui que eu coloquei no ângulo, vence. Nossa, ela sempre me surpreende. Agora que a Sofia acertou, acho que eu vou ter que acertar de um jeito bonito. Eu vou acertar de perna esquerda. Errou. O que é isso? A bola entrou e expulsou. E aí, galera? Deixa aqui nos comentários se valeu ou se não valeu. Eu nunca errei, mas parece que a rede expulsou a bola. É, galera. Parece que o desafio está empatado. Então está em meus pés a responsabilidade de desempatar esse duelo. O meu pai é muito bom. Agora chegou a minha vez. Depois desse chute do Carlão, eles estão na frente. Tá lá, Carlão. 2x2, é? Bom, Yagueira. Até quebrou o ângulo. Sofia, você é boa de domínio? Sou naquele joguinho lá. Eu sou muito boa. Não, não é dominó, não. Domínio de bola, Sofia. Assim, ó. Ah, nem tanto. Então o próximo desafio é de domínio de bola. Eu vou lançar a bola para o Carlão. O Carlão lança para mim. Eu vou lançar para o Yago. E ele vai lançar para mim? Exatamente, Sossô. Vamos começar comigo e com seu pai. Ele não cansa de me desafiar. Hoje ele vai perder. Tá pronto aí, Carlão? Vou lançar no meu, porque eu sei que você é ruim, hein? Muito fácil. Eu sou muito habilidoso. Mandou bem, mas agora eu vou dominar e vou te ensinar como se faz. Ei, Luizinho. Agora é minha vez. Quero ver se você tem intimidade com a lapelota. Pronto. Dominado. É, realmente ele mandou muito bem. Não é fácil vencer ele aqui no campo da tropa do Raios. Então o mínimo foi esse. Aí, Sofia, tá preparado? Eu vou lançar para você. Preparadíssima. Já vai, volta. E aí, gente? Eu preciso treinar mais um pouco. Agora é minha vez, Yago. E aí? 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 Dá para dormir aqui? Obrigado, Sofia. O próximo desafio, acho que tem que ser o de quem faz o gol mais bonito. Como vai funcionar, Luizinho? Bom, nesse desafio, cada equipe vai ter um ataque a partir do meio de campo. Enquanto um ataca, o outro defende. Quer começar atacando ou defendendo? Pode ser. Pode ser o quê? O que você quiser. Você que vai perder mesmo. Então, pode começar atacando. Brancó. Vai, Sofia. A mão se é com a bola. Ei. Boa. Faz o gol, Sofia. Ah, Yago, mas não é possível que a gente tomou esse gol. Mano, mas eles fizeram uma jogadaça. Bora fazer aquilo que a gente sabe fazer. Especialidade. De ruim. Eu vou marcar. É só brigar ela, Yago. Ninguém passou no paredão. Obrigado. Que isso, Lato? Essa é a tropa do raio. Aqui em casa, vocês não vão ganhar nunca. A tropa do raio é forte. É, Sofia. Eu fiz o meu melhor. Mas realmente, eles são muito bons. Essa bola passou feito um raio. Tem que concordar. A bicicleta é a especialidade dele. E galera, esse foi o vídeo de hoje. E mais uma vez, o duelo foi empastado. E aí, eu vou me extrair.